A partir de agora, você não vai ficar parado. Vem aí, Tati, princesa. Então prepare-se, o show vai começar. Tati, princesa. Espero que vocês curtam. Esse é só um comecinho aí pra dar um gostinho pra vocês do que é a música. Espero que vocês gostem. Eu gosto de provocar, transo pra descer, se liga, olha lá, escuta aí. Tá pensando em ver, moleque, quer passar a mão. Faz parte do meu show te deixar maluquinho. Fantasiando coisas, quase caindo o queixo. Sei que sou abusada quando... Brasil, Tati, minha amiga, como é que faz você? Tudo bem? Eu vou, deixa eu mostrar, o que foi usado aqui, é esse não? Não, eu acho que eu, a gente não grita, eu vou pior que o grito. Esse aqui eu olhei, isso aqui é atravessa, ali. A gente, a gente aqui é atravessa, a gente aqui. Olha, também eu tenho que entender você. Pulo libertário, lembra que eu não me lembro. Trabalho aqui? É, eu trabalho com três anos, graças a Deus. A Tati teve aqui, a primeira vez, que ela fazia uma dupla com a Princesa e o Breveu. O Breveu continuou aqui, hein? O Breveu continuou também, quer dizer, só, mas... Sim, com vocês, agora está ficando sozinha. Sozinha, Tati e Princesa. Tati e Princesa, tudo show? Graças a Deus. Vou agora pra Santarém, 5, 6, 7, 8. Onde? Santarém. Santarém, para? E depois, Salvador, até dia 15, Salvador Feste. Quase uma vez, situando o nosso principal de Salvador, com o segundo maior principal. Acho que a Andressa vai estar também, esperamos, né? O pessoal do Sorrindos vai estar bem. É um problema bem grande que tem lá, que é todo esse último ano. Vou estar lá, apresentando o nosso plano, que é importante, comissários, esses grandes eventos, né? Vocês também trabalham com a sua saúde, né? Graças a Deus. A gente tem um papel de outro, né? Graças a Deus. A sua média de quarta, quinta... Quarta. Qual é o seu telefone para a chuva de contato? É 7837-3245. Aqui no vídeo, já mesmo? Isso, 021. 021. O que você vai agradar pra gente hoje? Baladeira. Quem? Baladeira. Baladeira, que é aquela magia do vocabulário GLS, né? Baladeira, que é aquela magia do vocabulário GLS. Chama-se Babadeira. Isso não é coisa que você tem, hein? Solicita a dizer Babadeira com o vocabulário GLS. Aceito, mas... Afei, fez o que eu queria saber. Babadeira é uma mulher assim, com a Andressa, com a Fernanda. Por todas essas minhas escritas aqui, Babadeira é uma mulher que chega chegando, uma mulher poderosa. É do Babarado. Babadeira é o Babadeira. Babadeira é o Babadeira. Babadeira é o Babadeira. Babadeira. Babadeira é o segundo lado. É quando eles falam do Babarado. Poderosa. É cheio que chegamos. Mas não é Babadeira. O que você não é? Babadeira. É que é cheio chegando, cheio chegando um Babarado. Isso quer dizer Babadeira? Isso, Babadeira. É, foi no bocadão. Nós somos todos Babadeira. Todos Babadeira. E aí você vai cantar hoje? Isso aí. Só um favor. Cheio lá, meu primeiro mês com a música. Mas não é sorte. Tá, o Jefinho. O Jefinho. Vamos colocar mais de agar. Aí você chega, você chega, né? Aí eu tenho lá também. Então, você chega, cheio. Vamos lá, Babadeira. Vamos lá, Babadeira. Eu gosto de provocar. Danço pra te seduzir. Tá pensando o que, moleque? Quer botar a mão em mim? Ai, que delícia, ai, que delícia. Fantasiando coisas, quase caindo ao queixo. Sei que sou abusada quando eu subdeço. Te enlouqueço, mexo com a sua mente. Faço tipo Babadeira e boto a chapa quente. Eu gosto de provocar. Eu gosto de provocar. Danço pra te seduzir. Se liga, olha lá. Escuta aí. Tá pensando em ver, moleque? Quer passar a mão em mim? Quer passar a mão em mim? Faz parte do mundo show. Passar a mão em mim? Passar a mão em mim? Faz parte do mundo show. Te deixar maluquinho. Fantasiando coisas, quase caindo ao queixo. Sei que sou abusada quando eu subdeço. Te enlouqueço, mexo com a sua mente. Faço tipo Babadeira e boto a chapa quente. Eu gosto de provocar. Danço pra te seduzir. Se liga, olha lá. Escuta aí. Tá pensando que o moleque quer passar a mão em mim?